Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de filosofia pop. Esse é o nosso episódio de número 138 e recebemos a filósofa Michele Bellato para uma conversa sobre filosofia da deficiência. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast de filosofia pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcastfilosofiapop, tudo junto. No nosso canal no YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Michele Bellato sobre filosofia da deficiência. Hoje a gente conversa direto de Chapecó com a Michele Bellato. A Michele é graduada em jornalismo pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó e em filosofia pela Federal de Santa Catarina. Na Federal de Santa Catarina ela também faz mestrado hoje, é estudante mestrado em filosofia. Ela tem pesquisado a fenomenologia da deficiência, a filosofia da deficiência, utiliza Melo Ponti. Eu vou perguntar para a Michele de início, no início da nossa conversa, o que levou ela a pesquisar esse tema? Vou só primeiro cumprimentar as pessoas que forem ouvir e dizer que é um prazer estar aqui nesse podcast. Então, o primeiro motivo que me levou é estudar filosofia da deficiência, que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho baixa visão. E eu gostaria de estudar a minha própria deficiência na filosofia. E eu não sabia muito como fazer isso, não sabia como era isso. Mas eu comecei a me interessar por Melo Ponti, que é um fenomenólogo da percepção. Então, para mim, já soou o título, a obra principal dele se chama Fenomenologia da Percepção. E eu me interessei muito por essa obra. Comecei a estudar e notei que ele fala das experiências vividas. Então, pensei, acho que é esse filósofo aí que eu tenho que estudar. Mas aí eu pensei, bom, eu não posso falar sobre deficiência se eu não tiver uma base teórica também sobre deficiência. Não me basta saber de um filósofo o qual eu posso usar nos meus estudos, mas eu também tenho que ter uma base mais geral sobre deficiência. Aí eu fui estudar as teorias da deficiência, que eu posso falar depois, que são os modelos, os modelos de deficiência, modelo social, modelo médico, modelo social, até chegar na filosofia da deficiência e depois na fenomenologia da deficiência. Isso não foi exatamente nessa ordem que eu estou falando, porque ainda não tem... Aqui no Brasil ainda não se encontra, assim, não se encontram trabalhos na filosofia da deficiência. Tem mais, acho que você vê aí um ou outro trabalho em algum evento, alguma coisa assim, mas não tem uma área consolidada ainda. Então, eu tive que buscar fora, como acontece muito quando a gente está na pós-graduação. Conforme as teorias da deficiência, também a filosofia da deficiência, pelo que eu pude notar, está concentrada mais nos Estados Unidos e alguns países europeus. Eu, estudando as teorias, fui saber que o Merleau-Ponty, esse filósofo que eu estudo, ele é usado como o autor base na fenomenologia da deficiência. Então, opa, eu fui para o caminho certo meio que sem saber que eu estava, eu estava no autor certo sem saber. Eu fui, a partir dele também, fui vendo quem é que estudava a partir dele e fui tentando traçar um caminho meu, né, a partir disso. Eu acho que vou te fazer a pergunta, então, Michelle, é aquela pergunta que é mais comum na filosofia, mas ela é incontornável, porque eu vou perguntar o que é, né, e aí eu vou te perguntar sobre o conceito de deficiência. O que é deficiência, Michelle? Conceitalmente mesmo, se a gente, né, for pegar o conceito que está sendo usado hoje de pessoa com deficiência, é um conceito que tem na Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016. Ele teve, é o mesmo conceito, na verdade, que tem na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor aqui no Brasil em 2009, a ONU ratificou em 2006. Na verdade, essa convenção, ela traz uma definição de pessoa com deficiência, né, porque a deficiência é sempre associada a uma pessoa, né, então... Mas primeiro vem a pessoa. Pessoa com deficiência são aquelas pessoas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, e interação com as demais pessoas. Essa interação, então, ela fica limitada por barreiras que são sociais, ambientais, de atitude, que aí tem as arquitetônicas, enfim, você pode falar sobre vários tipos de barreira, comunicacional, informacional, de acesso ao conhecimento. Então, essas barreiras, elas estão presentes na sociedade e elas restringem a participação das pessoas com deficiência, né, então, essa é a principal diferenciação que se tem que fazer. Você, por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma deficiência visual, aí eu digo, ah, eu tenho deficiência visual. Aí vem alguém que usa óculos e diz, ah, eu também tenho deficiência visual, uso óculos. Aí diz, não, mas não é pelo fato de você usar óculos que você tem deficiência visual, porque o seu uso de óculos, ele resolve o seu problema, vamos dizer assim, de participação, né, porque se você não consegue ler um livro, você, né, enxergar as letras no livro, você coloca os óculos e você então consegue ler. Ou você tem, sei lá, miopia, não consegue enxergar para longe, se você coloca os óculos, resolvido o problema. Então, não é deficiência. A deficiência, ela não, ela não é, ela não tem uma resolução, uma resolução, ela não tem uma resolução médica, não dá para fazer cirurgia, não dá para tomar remédio, você tem que conviver com aquela situação. E essas restrições que essa situação te impõe, digamos assim, é o que caracteriza a deficiência. Essas restrições que você tem em contato com o mundo que você vive, né, não é você sozinho, é sempre você em contato com o ambiente, com o mundo, com as pessoas. E isso que, isso também é considerado para avaliar o que é deficiência, né, não é simplesmente, não são simplesmente as características do seu corpo, de como você pensa, de como você age. É um conjunto que é avaliado, mas isso nem sempre foi assim. Então, esse conjunto que é o corpo, o seu corpo, as suas características e interação com a sociedade e tudo que a envolve, passou a ser considerado para avaliar o que é deficiência com o Código Internacional de Funcionalidade, ou a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, C-I-F. que entrou em vigor, é um documento internacional que entrou em vigor nos anos 2000, se não me engano foi em 2002, para atuar junto com a Classificação Internacional de Doença, que é a parte médica que avalia a deficiência, né. Então, tem todo um caminho histórico, mas em termos da CIF, que é a Classificação Internacional de Doença, as deficiências ou a deficiência de modo geral, é considerada no âmbito da doença. E com a CIF, ela passou a ser considerada no âmbito da saúde, tanto que o envelhecimento, por exemplo, passou a ser considerado deficiência, no sentido de que, bom, se ou quem chegar a envelhecer, né, se chegarmos lá, provavelmente teremos alguma deficiência. E, então, ela tem que ser tratada como algo que é inerente à vida de todo mundo, né, não como algo isolado, muitas vezes, no âmbito particular mesmo, né, no âmbito privado. Você comentou que você mapeou teorias da deficiência. O que você comentasse um pouco desse mapeamento que você fez de teorias? Posso começar dizendo que a deficiência ainda vista ou compreendida, entendida como ela é hoje, tem uma herança muito forte da modernidade. E aí falamos de novo da Classificação Internacional de Doença, que foi na modernidade que surgiram os hospitais, o homem, entre aspas, né, no sentido de ser humano, passou a ser o centro das ações, não tinha mais a mística ou a religião como estava presente até a Idade Média. E aí a questão da deficiência passou a ser do domínio médico. Ela começou a ser tratada como uma doença, né, como uma patologia. Eu digo deficiência de modo geral, mas todas, né, deficiência física, surdez, cegueira. Porque de modo geral as deficiências elas vêm, elas são por causa de uma doença, elas são consequências de uma doença, mas diferentemente de uma doença, elas não têm cura, entre aspas, né, porque não tem cura, não tem cura como gostaria e como a medicina trabalha para a medicina clássica. Estou falando hoje em dia já a outras perspectivas. Mas então, a partir dessa concepção médica, o corpo começou a ser fragmentado, vamos dizer assim, né, separado, separado para estudar, estudado em partes e cada parte sendo decifrada, vamos dizer assim, sendo dissecada. Essa perspectiva de corpo estudado em partes e então se estudava uma lesão e não um corpo. Uma lesão geralmente é o que... Uma lesão deixada por uma doença é geralmente o causador de uma deficiência e ela era reduzida, a deficiência era reduzida a uma lesão. Isso é o que ficou conhecido como modelo médico de deficiência. Então, foi assim até essa diretriz, vamos dizer, de interpretação ou de compreensão da deficiência, ela ficou muito forte até mais ou menos década de 60, ali, né, 1960, por aí. Aí então começaram a aparecer movimentos sociais de pessoas com deficiência, que começaram a exigir direitos conforme o direito de igualdade com as outras pessoas. Começava a se configurar o que depois ficou conhecido como modelo social da deficiência. Esse modelo, então, ele separa, separou, vamos dizer assim, a lesão da deficiência. A lesão ficou a critério... Quanto aos critérios médicos, assim, a lesão era tratada dentro da medicina. E a deficiência era inerente à sociedade, vamos dizer. Não é porque eu, por exemplo, eu tenho deficiência visual, então eu não enxergo. E por isso eu sou uma pessoa com deficiência. Não, eu sou uma pessoa com deficiência porque a sociedade não está preparada para me receber como pessoa, como uma pessoa qualquer. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou ler um livro e eu não consigo, porque eu não enxergo. Isso é culpa minha? Não, é culpa da sociedade, que não tem outro modo, por exemplo, de me oferecer acessibilidade desse material. Então, esse modelo, ele ficou conhecido, então, essa separação com esse modelo lesão aos domínios médicos, deficiência, domínio da sociedade. Quem foram intelectuais da época, assim, que começaram, que reivindicaram esse modelo, vamos dizer assim, eram, na sua maioria, sociólogos, homens sociólogos brancos, que tinham problemas de mobilidade. Então, eles achavam que se os problemas sociais de mobilidade fossem resolvidos, estava tudo ok. Por exemplo, andavam de cadeira de rodas, usavam cadeira de rodas. Ah, se tiver rampa em todos os lugares, se tiver elevador, se não tiver mais escada, os problemas vão estar resolvidos. Nós, homens sociólogos brancos, vamos poder trabalhar, vamos poder ser produtivos, como as outras pessoas, vamos poder ser independentes, como as outras pessoas. E era isso, assim, eles tinham essa premissa de independência e autonomia e achavam que, resolvendo os problemas de mobilidade, as coisas estariam resolvidas. Esse modelo ficou, assim, perpetuando junto com o médico por uns 20 anos. Ele se consolidou na década de 80, quando começaram a surgir o que chamaram de Disability Studies, que são os estudos sobre deficiência. Então, surgiram os estudos sobre deficiência nos Estados Unidos e no Reino Unido, Canadá. Tinham vertentes desses estudos sobre deficiência, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eles surgiram a partir desse modelo social. Eles tinham como premissa esse modelo social. Eram bastante voltados para a área jurídica, social e política, nesse momento, que era bem compatível, assim, com o modelo social. E esse modelo, então, esses estudos, então, eles trouxeram, eles tiveram uma certa origem no feminismo, que tem muito do feminismo nos estudos sobre deficiência a partir dos anos 90, que foi quando surgiu o que chamaram de segunda geração do modelo social. Essa geração, então, passou a ser composta por feministas, mulheres feministas, mães, cuidadoras, mães de pessoas com deficiência, cuidadoras de pessoas com deficiência, ou que eram elas mesmas pessoas com deficiência. Então, elas perceberam que não era a questão só da sociedade e nem só da medicina. Essas duas partes têm que ser consideradas. E mais, o corpo também tem que ser considerado. Não só a lesão, mas o corpo como um todo, o corpo que vive a deficiência, o corpo que sente dor, o corpo que precisa de ajuda, o corpo que pode ser autônomo, mas não necessariamente pode ser independente. E aí que veio mais ou menos a CIF, que eu falei ali, a Classificação Internacional de Funcionalidades surgiu também com base nessas reivindicações. E funciona, a CIF é com base no modelo social, mas é um modelo que se chamou biopsicossocial, porque não é simplesmente só as questões sociais, mas como eu falei, as questões sociais, interação com o corpo, com a própria deficiência da pessoa, que muitas vezes precisa de cuidados médicos. Os estudos sobre deficiência, então, eles começaram a se apresentar em várias áreas, psicologia, antropologia, educação, na própria filosofia, como resultado, então, desses movimentos todos que foram surgindo. A segunda geração do modelo social, a CIF, depois a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais recentemente a Lei Brasileira de Inclusão e as lutas por aí das pessoas com deficiência, as políticas de ações afirmativas, lei de cotas. É muito abrangente, né, quando você pensa em diferentes lutas, diferentes frentes de luta, né, e aí eu vou tentar, a gente vai, eu queria perguntar sobre a sua experiência na filosofia. Como é que você encontrou, porque eu perguntei já sobre as teorias, teorias já, a palavra lá do grego é colocar na luz. E parece que tem todo um vocabulário e uma forma de tomar as coisas a partir de certas eficiências, vamos colocar assim, né. Como é que você vivenciou ou percebia esses pontos em que a filosofia acabava sendo a crítica? Ah, isso foi um dos motivos que me fez ter muita vontade, sabe, de estudar as teorias da deficiência para chegar até a filosofia. Muito difícil lá quando você lê a República e tem lá um parágrafo dizendo que as pessoas com deficiências, recomendando, né, que as pessoas, as crianças que nascem com deficiência, elas fossem mortas ou abandonadas. É muito difícil isso, né, assim, Platão, aquele filósofo que você super admira, mas aí tem lá esse parágrafozinho. Só para comentar uma coisa mais da história da filosofia, né. Aí você percebe todo o vocabulário que é visual, aproveitando o seu ensejo ali, a teoria, né, que é vira-luz. Todo o vocabulário visual desde, vamos usar aí o Platão, para não falar antes ainda. Como que você, né, lida com esse vocabulário todo visual, qual que sentido você dá para tudo isso? Bom, na verdade, a filosofia, ela só reforça o que a gente já vive de modo geral, né, que é uma supervalorização da visão. Aí a gente vê, na filosofia, a gente vê como um... Isso está tão presente, né, as metáforas visuais ali. O sol lá, pensando na caverna de Platão, né, o sol é que, quando sai da caverna, o sol é que faz ver, que faz ver, mas ver no sentido de... Não só no sentido literal da palavra ver, mas no sentido também ver de compreender, ver de compreensão, ver de ter um ponto de vista, né. Dá um incômodo isso, né, você dá um incômodo, assim, você tem que dar vontade de fazer alguma coisa. Não dá para... A gente sabe que não dá para matar a língua e reconstruir, e reconstruí-la, né, mas que dá para chamar atenção em outros sentidos, em outros sentidos e para os outros sentidos, né, que são, sim, deixados de lado na filosofia e de modo geral. Então, isso sempre me incomodou. Isso, particularmente, do super privilégio dado à visão, e isso de não ter pares, não encontrar pares com deficiência, e não encontrar gente falando sobre deficiência na filosofia aqui no Brasil, né. Então, isso me deu muita vontade, assim, de me fazer pesquisar. É um... Você me perguntou como é que eu, né, meio que me sinto com tudo isso. É um... Eu acho que é um desconforto eterno, assim, que por um lado é bom, porque faz de pra frente, mas gostaria de que não fosse, muitas vezes, tão presente, sabe, essa sensorialidade num tipo de perspectiva. E aí eu falo também de uma perspectiva que é da própria construção e apresentação de conhecimento, né, para a qual a gente é moldado sempre em pessoal, sempre de um modo determinado, não pode... não respeitando, na verdade, outras formas de construir e expressar o conhecimento, e não respeitando também o modo que os corpos se apresentam, né. Eu digo, ah, por exemplo, eu... Eu tenho que ler muito, como todo mundo tem que ler muito na filosofia, mas eu demoro muito mais. Então, às vezes isso é respeitado, às vezes isso não é respeitado. É um outro modo de construção de tempo também. É um outro tempo que a gente fica tentando encaixar sempre nos tempos, né. Enfim, não sei se eu respondi. Eu vou ter alguma ideia. Agora, a minha curiosidade é como você encontrou o Merleau-Ponty, e eu vou te pedir para explicar quem é Merleau-Ponty, porque ele não é um filósofo dos mais conhecidos para o público em geral, né. E como você encontrou na filosofia do Merleau-Ponty uma ferramenta para pensar a deficiência? Bom, então eu vou começar dizendo quem foi o Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, ele é um filósofo contemporâneo. Ele é, se não me engano, de 1908 a 1961. Ele viveu entre esses anos, né. Ele morreu cedo. Ele é um sucessor do Rússia, para quem... Bom, também não vai... Talvez as pessoas não conheçam, mas é um fenomenólogo, né. É o pai da fenomenologia, vamos dizer assim. Só que ele, ao contrário de... Não exatamente o contrário, acho que não é essa palavra. Ele não... O Rússia, por exemplo, ele não considerava o corpo, O papel do corpo na sua filosofia, na sua fenomenologia. O diferencial do Merleau-Ponty é essa fenomenologia do corpo que ele faz, né. Principalmente na obra dele mais importante, né. Que eu falei antes, a fenomenologia da percepção. Ao fazer uma fenomenologia da percepção, ele faz uma fenomenologia do corpo. E o que ele quer, então, combater, ou o que ele quer com essa fenomenologia do corpo? Ele quer que o corpo seja considerado nas ciências, na psicologia, que são as áreas que ele mais... Que ele conversa, assim. Então, ele conversa muito com Descartes, um filósofo moderno, subjetivista, né. Autor, né, daquela frase lá, Penso, logo existe. Então, essa frase, vamos dizer, é uma frase que mostra a separação que está em Descartes entre corpo e mente, ou corpo e alma. Bom, a gente sabe que essa separação não é especificamente de Descartes, né. Porque se for ver a história da filosofia, tem muito... Essa separação também está marcada em outros momentos, né. Mas, para o Descartes, é como se o corpo fosse... Para o Descartes, é como se o corpo e a mente fossem separados. O corpo e a alma fossem separados. O corpo, ele percebia as coisas... O corpo percebe as coisas, né. Eu vejo, eu escuto, eu... Sei lá, eu sinto o cheiro. Mas, quem vai sintetizar mesmo essas percepções que eu tenho, né, é a mente, é a consciência. E o Merleau-Ponty, para o Merleau-Ponty, não. Para o Merleau-Ponty, não tem essa separação entre corpo e mente. A mente já está no corpo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, eu também já estou refletindo sobre o que eu estou falando, para eu poder falar, né. Então, o Merleau-Ponty, ele coloca a reflexão no próprio corpo, no ambiente fático, que é esse do dia a dia, nas ações que a gente tem. Para ele, o que importa é as experiências que você vive com o seu corpo e interação com o mundo. Essas experiências são a primeira, vamos dizer, expressão do conhecimento e não aquilo que as ciências falam, por exemplo, né. Eu compreender se eu quero ir daqui, daqui onde é que eu estou, da minha casa, até o outro lado da rua, eu simplesmente vou. Eu não fico contando quantos passos que eu tenho que dar para ir até o outro lado da rua, né. Eu não sei exatamente quantos metros que são. Então, se fosse pensar, por exemplo, de uma perspectiva científica ou matemática, seria isso, assim, para eu ir até o outro lado da rua, eu tenho que saber quantos passos eu tenho que dar, eu tenho que saber quantos metros tem, quanto espaço tem, para eu poder me mexer e não bater em nada e não, né, não, sei lá, não ser atropelada por um carro, não atravessar a rua. Mas só que nada disso é preciso, né, para a gente fazer as nossas coisas do dia a dia. A gente vai e faz, não tem que refletir, não tem que refletir no sentido de parar para pensar, né. A gente pega e faz. Então, é isso que, para ele, tem que ser considerado, em primeiro lugar. A experiência que a gente vive com o nosso corpo, em primeiro lugar, esse é o ponto de partida para outros tipos de análise. O Meloponti, ele não cai nessas metáforas também visuais? Sim, ele cai. Ele usa muito, né, tanto que ele tem um livro muito bonito chamado Olho e o Espírito, outro muito bacana também chamado Visível e o Invisível. Então, ele cai bastante nessas referências, inclusive ele usa a interação entre os dois olhos para explicar a intersensorialidade, né, que é o funcionamento de todos os sentidos juntos, é o funcionamento do corpo todo junto, né. Ele cai muito e só que, ao mesmo tempo que ele cai, ele também critica esse posicionamento, né, porque ele, por exemplo, diz que ver é aprender a ver, né, e ver, por exemplo, a gente pensar ver, ver é aprender a ver? Não, eu abro o olho e já estou vendo, né, eu estou, abro o olho e já vejo, já sei que na minha frente tem ali o computador e se eu olhar para fora tem uma árvore, não preciso aprender, é só abrir o olho e ver. Não, a gente aprende a ver desde que a gente nasce, né, a gente já está, a gente começa a aprender a ver, a gente é estimulado pelos nossos pais, sei lá, as pessoas que nos criam, a gente é estimulado pelo ambiente, mas é feito de um modo tão natural que parece que é automático, né, mas não, ver é aprender a ver, como ele diz, por exemplo, por que que tem pessoas que notam, que veem certas coisas e outros não? Alguém que entende de arte, por exemplo, vai olhar um quadro, além de perceber de que época é aquele quadro, de que estilo é aquele quadro, as cores do quadro, não vai ver simplesmente as cores do quadro, né, vai perceber todo um contexto junto com esse quadro e aprender a ver para ele nos dois sentidos mesmo, tanto no sentido físico mesmo, de aprender a ver as coisas, de ser estimulado e aprender a ver as coisas, como no sentido que ver envolve todo com um contexto que você traz desde que você nasceu e que já estava antes de você, então você já incorpora isso no seu modo de ver e também no seu modo de ouvir, no seu modo de falar, no seu modo de sentir mesmo as coisas, né, então, nesse sentido, e é esse sentido que eu gosto e é esse sentido que me faz usar ele também, né, é isso, é esse alargamento, vamos dizer, do visível ou da visibilidade, né, ele não coloca, por exemplo, o visível e o invisível como algo, como contraditórios, mas como, não como exatamente contraditórios, mas como sendo que um precisa do outro para poder existir, sabe? É, é uma tensão interessante, assim, eu fiquei pensando aqui que eu me descobri daltônico há uns 5 anos, eu não sabia que era daltônico, assim, e eu fiquei pensando na limitação que a gente tem mesmo de se aprender a ver, sabe, porque eu não distinguiria certas cores e eu não sabia que eu não distinguia certas cores, assim como eu acho que tem algumas pessoas que têm ouvido musical, e outras pessoas, por mais que tentem, não vão ter o mesmo ouvido musical, então, e aí a gente fica pedindo, talvez, um padrão universalizável, ele não existe, porque as experiências são muito situadas a partir dos corpos, de uma forma muito específica, às vezes, por mais treinamento que eu tenha, para ver um quadro, vai ter um espectro de cores que eu não vou conseguir, pegar, e vai ficar assim, eu acho que... Desde uma coisa mais simples, né, uma coisa tão boa, por exemplo, ah, eu estou vendo uma maçã, e você está vendo a mesma maçã, a gente vê que aquela maçã é vermelha, que ela, sei lá, tem um cheiro doce, e que ela é redonda, mas essa maçã vai me remeter a certos significados, vamos dizer, a certos sentidos, e para você é outro, por exemplo, você pode detestar a maçã, eu posso adorar a maçã, né, porque, e aí isso vai influenciar no modo como a gente vai perceber, né, essa maçã vai ver, não é? É, e eu acho que aí tem um sentido interessante que você colocou, porque um sentido de sublime, sabe, de uma busca até estética, porque aquilo que me afeta esteticamente vai ser diferente, se eu tenho um ouvido musical, se eu não tenho um ouvido musical, e eu diria até que dá para você colocar que existe uma espécie de percepção espiritual, tem gente que questões religiosas são muito importantes, para outros não são tão, não tocam tanto, e aí a gente vai ter que explicar isso de alguma forma conectado com o corpo, né, vai ter que entender isso de acordo com um monte de narrativas que se vinculam ao corpo, né, que constroem a corporeidade, né? Com as vivências que a gente teve, né, desde que nasceu, as experiências que a gente foi acumulando, né, o Merleau-Ponty, ele diz isso, né, que a gente, uma das, ele diz que a gente é um acumulado, um acúmulo, né, um acumulado de experiências. A gente estava falando de experiência e como ela se vinculou ao corpo, e aí eu vou te perguntar justamente sobre uma coisa que você ensinou no começo da conversa e que eu acho importante aqui, que é a vinculação entre a filosofia da deficiência e o feminismo, né, como que você encontrou essa vinculação, esse diálogo? Bom, as teorias da deficiência, os estudos sobre deficiência, né, os disability studies, eles têm uma marca muito forte do feminismo, né, tem os feministas disability studies, Então, essa questão do gênero, né, por exemplo, que é uma das questões do feminismo, ela tem muito a ver com a questão da deficiência no sentido de que, bom, o gênero é algo que me constitui, né, a deficiência também é algo que me constitui. Aquilo que as mulheres, não só as mulheres, né, porque gênero não, enfim, gênero, bom, gênero tem dois, né, masculino e feminino, e tem aqueles que se dizem, que se identificam como neutros, né, não sei se dá pra considerar um terceiro gênero aí. Esse movimento todo que as mulheres, né, as feministas tiveram que fazer pra conquistar direitos, pra conquistar seu lugar de fala, é um termo bastante usado, mas que é isso mesmo, no fim. O papel também dos próprios corpos, né, a mulher sempre, em relação ao homem, por exemplo, sempre teve o seu corpo muito mais objetificado. A deficiência também, a questão da deficiência também, torna os nossos corpos muito mais objetificados e objetificáveis, no sentido de aquele olhar, né, que as pessoas te dão com curiosidade, assim, é como se te analisando inteira. É um olhar que também, por exemplo, muito que tem a ver com, sei lá, quando tem, por exemplo, uma mulher no meio de, sei lá, uma mulher no meio de trabalho que só tem homens, ou, enfim, ou mesmo a questão da raça também, né, muito parecida. Sempre aquele corpo, né, que foge do padrão, vamos dizer, homem, branco, heterossexual, é sempre mais objetificado, né, sempre tem a tendência a objetificar. E aí, muitas também das filósofas que já eram feministas começaram a atuar no campo da deficiência, da filosofia da deficiência. Uma das, ou a precursora, foi a Eva Kitei. Ela teve uma filha com uma deficiência cognitiva bem rara e séria. A filha dela nem conseguiu a falar, nem conseguiu aprender a falar, assim. Então, a partir daí, ela começou, ela que já escrevia, né, no ambiente filosófico e já escrevia. Então, com esse viés feminista, levou isso pra filosofia, né, assim, a área dela é muito ética do cuidado e também a questão da justiça, né, justiça social. Outras filósofas também, como a Anitta Silvers, a Shelley Tremayen, eu não sei a pronúncia do sobrenome dela, ela é uma canadense, eu não sei se é francês ou inglês. Susan Wendell também, que escreveu um livro chamado O Corpo Rejeitado, na década de 90. Acho que ali, no contato do feminismo, né, que essas mulheres tiveram com o feminismo e, no fim, consigo mesmas, a partir de contatos também com a deficiência, porque a maioria das pessoas, pelo que eu tenho pesquisado aqui, estudam sobre deficiência ou são pessoas com deficiência ou têm alguém próximo com deficiência. Então, acho que esse contato, né, assim, com consigo mesmo, eu acho que com o que está próximo aqui, tanto para o feminismo, quanto para os estudos sobre deficiência, quanto para a filosofia da deficiência, foi e continua sendo muito importante, né, o que tem a ver também um com o outro, né, assim, as vivências. Não sei se eu respondi. Eu acho que aí tem uma coisa bem interessante, quando você fala dessas narrativas que são feitas geralmente por pessoas que têm deficiência ou que têm alguém próximo com deficiência, né, e aí você tem um problema e uma tensão entre a ideia de autonomia e dependência. As narrativas modernas sempre falaram do sujeito autônomo, né, universal, e a gente, quando pensa em deficiência, tem que, talvez, reconhecer que essa autonomia é uma furada, a gente tem que reconhecer dependências. Só que tem que reconhecer dependências, mas também tem que tentar maximizar as possibilidades de autonomia, né. E, em alguns casos, a objetificação acontece de forma indireta, assim, porque se eu tenho uma pessoa próxima que tem uma deficiência que impossibilita a autonomia dela falar por ela mesma, eu tenho que me colocar no lugar ou me vejo me colocando no lugar e eu sei do problema disso, né, mas acaba sendo uma coisa inevitável. E aí você vai ver uns discursos, assim, uns discursos que são equivocados, pessoas que dizem, ah, a deficiência dessa pessoa próxima me humanizou mais. Isso é totalmente problemático, né, porque você está objetificando o outro também de uma forma muito ruim, né. Como é que você vê essas, todas essas tensões entre... Porque você está partindo do ponto de vista de quem é autor do seu próprio discurso sobre uma deficiência específica, né. Mas eu acho que acaba sendo inevitável ter que lidar com esse tipo de tensão entre autonomia, dependência, essa objetificação também. Sim. É, a autonomia, na verdade, é um mito, né, assim, porque todo mundo precisa de alguém alguma hora, né, assim. Então, nós todos somos interdependentes, né. Eu só... Só pra situar, assim, eu pensei na autonomia de discurso, sabe. Ah, na discurso. Não vou situar aqui a autonomia de discurso, porque tem pessoas com deficiência que não vão, não tem as condições de fazer o discurso por elas mesmas também. Sim, a própria filha da Kitei, né, da Eva Kitei, por exemplo, se não fosse, né, a Eva como mãe dela e filósofa, não sei como alguém falaria por ela, né, não sei. É, acho que aí a gente tem que... Vai ter, né, sempre gente falando por pessoas com deficiência, mas... Eu fiquei me lembrando aqui de um lema, né, que veio ali com os estudos sobre deficiência, né, que é nada sobre nós sem nós. Ainda bem que eu lembrei disso, é um lema super importante, né, digamos, com isso, se quer dizer que não são os outros que têm que decidir o que é melhor ou pior pra gente, né, é a gente mesmo, ou quem está envolvido, né. Acho que aí vem esse caso, por exemplo, das pessoas que não conseguem se comunicar, né, por elas mesmas, então alguém vai ter que... Alguém teria que fazer esse papel, né, aí teria que ter garantia de que fosse alguém realmente preocupado, interessado, né, no melhor mesmo pra essa pessoa, mas... Acaba sendo, né, como você falou, acaba sendo objetificado, a pessoa acaba sendo objetificada no próprio discurso de alguém falar por ela, né. É meio complicado, mas acho que não tem jeito quando a pessoa não tem meios de fazer isso, e como você mesmo disse, não é todo mundo que vai buscar também fazer isso, né, mas acho que a partir do momento que se busca, e que se busca, e também, claro, considerando que quem pode buscar, né, esse espaço tem que ser viabilizado, né, então acho que acaba meio que sendo isso, não é todo mundo que vai ter esses papéis de, sei lá, de lutas sociais, ou enfim, mesmo de coisas mais simples, né, ou mesmo numa consulta médica, sei lá, você ser ouvido, acho que muitas vezes vai ter que passar pelo outro quando não tem, quando a pessoa não tem condições de fazer isso, né, e aí é uma questão bem complexa mesmo, que teria que parar pra pensar e entender quem é que são essas pessoas que não têm essas condições, né, deve ter já estudos nesse sentido, são realmente as pessoas que têm que deficiência, ou, né, consideramos, então, as deficiências cognitivas, ou são também as pessoas com outras deficiências, mas que não têm acesso, que não têm meios pra isso, vamos dizer, não têm tecnologia, não têm acesso a como fazer isso, sabe, é uma questão bem complicada mesmo, não sei se é um pouco nisso que você pensou quando fez a pergunta, ou... É, eu só pensei em complicar as coisas que o pessoal da filosofia faz mesmo, mas eu lembrei da conversa com o Tiago Abreu sobre autismo, e ele falava da relação com os pais, às vezes, que ocupavam a liderança do movimento, ocupando o lugar de outros autistas, deslegitimando, às vezes, quem tinha autismo leve, e a tensão que existia entre essas posições, assim, né, mas aí, você falando, eu lembrei, eu não sei o nome, eu não lembro o nome daquela veterinária autista que modificou a forma como os animais entram pro abate, que era, tornou-se mais circular pra diminuir a tensão que eles sentem, sabe, e aí, então, eu fico pensando assim, ela foi capaz de pensar até os seres não linguísticos, né, assim, se colocar na... Eu acho que isso é interessante pensar também nesse sentido também de... Sim, porque, não sei se é isso que você quer dizer, mas, assim, as pessoas com deficiência, se elas vão, isso me incluo, a gente vai perceber ou compreender as coisas de um... Sob um viés que quem tem... Que quem não tem deficiência não vai, assim, muitas coisas, né. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o modo como eu... O modo como eu me localizo tem a ver com como eu me expresso, tem a ver com como eu ajo com as pessoas, é... Assim, eu... Sei lá, se eu tô num... Sei lá, se eu tô numa praça de alimentação de um shopping. Exemplo bem bobinho, né, mas, enfim, foi o que me veio na cabeça. Se eu tô numa praça de alimentação de um shopping, eu preciso... Eu quero, então, comer alguma coisa, mas eu não... Eu não sei quais lanchonetes ou restaurantes tem ali. Uma pessoa que não tem deficiência visual provavelmente vai olhar praquele ambiente, praquela praça, e vai saber o que que tem lá, né. Sei lá, tem... Tem um restaurante de alí chinês, tem um... Sei lá, um McDonald's, tem um... É... Ou um outro restaurante de comida natural. Sei lá, você já... Você olha e você já faz essa inspeção, assim, né. Já imediatamente você já faz esse... Já tem o panorama ali. Eu não, eu... Se eu estiver sozinha, eu tenho que passar pelos lugares, né. Eu tenho que ir passando de lugar pra lugar, de lugar em lugar, pra construir esse mapa, né. Pra saber o que que tem... Porque eu não vou conseguir de longe, não ir... E de perto, bem de perto, talvez também não... Nem bem de perto, talvez não... Se não tem alguma coisa muito evidente, identificando o que que é aquilo... O que que é aquele... O que que serve aquele lugar ali, vamos dizer, eu tenho que perguntar, talvez, né, se me interessa. E esse é um modo também, digamos, é... De pouquinho em pouquinho, né, de... Um olhar tatiante, vamos dizer assim, um... Talvez, né. É desse modo também que eu entendo as coisas, por exemplo, quando eu quero saber... Quando eu me interesso por um conceito, eu primeiro vou saber o que que é aquele conceito, para depois ir atrás de como aquele conceito surgiu, sei lá, do contexto todo daquele conceito, da história daquele conceito. Então, eu vou primeiro no que está na minha frente, sabe, no que está mais perto. Ou eu preciso chegar perto para construir as minhas relações e os meus conhecimentos, né. Então, eu acho que essas perspectivas diferentes, né, por exemplo, alguém que usa cadeira de rodas, como essa pessoa... Como é será que ela... Que ela vê o mundo, digamos assim, é sempre numa cadeira... Ver no sentido de... Agora, estou sendo eu também, usando o verbo ver, mas ver de compreender, né, como que alguém... Uma pessoa surda constrói os seus conhecimentos, os seus sentidos, né. Essas perguntas, elas são muito instigantes e elas levam a todo o universo de narrativas, de deficiências ficcionais, assim. Eu estou pensando... Dos X-Men. Eu estou pensando em um universo de narrativas, que eu estou dando esse exemplo, mas as pessoas não pensam no universo de deficiência imediatamente quando vem essas narrativas sobre mutantes, etc. Porque quando você vê o X-Men, por exemplo, o professor Xavier é cadeirante, mas os outros não. Não são explicitamente, né. Eles têm uma diferença que eles dão superpoderes, vamos dizer assim, mas uma das prerrogativas das narrativas é inverter relações, ver o inverso da relação, né. Então, eu imagino que essas narrativas, para as pessoas que têm deficiência, elas pegam de imediato a partir dessa perspectiva. E para as pessoas que não têm deficiência, elas não conseguem, às vezes, nem perceber. Não. Tanto que, por exemplo, os deuses, né, ali os deuses da antiguidade, eram... Muitos deles eram... retratados como pessoas com deficiência, né, o que a gente entende hoje por pessoas com deficiência, né. Tinha lá um que... Os, né, os que tinham cegueira, os que eram cegos, tipo o Tirelles, lá, que era um adivinho cego, ou outros que não tinham uma parte da perna, ou outros que não sei o quê. Sempre tinha alguma... Vários deles tinham alguma deficiência e eram deuses, né. Sim. Tem narrativas como a do Dumbo, que tinha a orelha muito grande, tropeçava nas orelhas, um elefantinho que tinha... E ele tinha que ser isolado, porque, às vezes, era um perigo para os outros animais. E todas essas narrativas das maldades aparecem como algo... Comportamento social, como... Dá para ler, baseado numa lógica da deficiência, né. Mas a gente não... Esse diapasão ainda precisa ser tomado pela crítica para perceber mais isso e desenvolver melhor a percepção para essa diversidade que é muito utilizada, mas muito pouco percebida. Eu quero dizer assim, tem poucas narrativas que tratam explicitamente de deficiências, mas muitas narrativas que usam das deficiências de forma ficcional. Eu acho que é preciso treinar um treinamento ou um cuidado para perceber isso também. E pode ser... Pode ser uma chave interessante. Nesse sentido que a gente estava falando, de coisas que precisam ser consideradas, eu fico pensando também como eu não sabia, por exemplo, que muitas pessoas que têm autismo têm dificuldade de leitura e escutam podcast para se informar. Às vezes, tem a capacidade de escutar o podcast. Quem tem esse treinamento para escutar o podcast pode escutar o podcast em velocidades muito maiores do que a pessoa normalmente escuta. E você desenvolve essas habilidades também. Então, eu acho que a gente está numa encruzilhada de possibilidades também de ampliar aquilo que pode ser o horizonte da educação também, né. Porque é preciso considerar como as pessoas... Como funciona melhor para as pessoas. Como funciona melhor para as pessoas os caminhos para que elas aprendem mais, os caminhos que elas aprendem melhor, os caminhos que funcionam melhor. E, para mim, foi uma boa surpresa ver que o podcast tinha essa função social, assim, também, né. De democratizar muitos discursos que não tinham suporte, assim. Como é que você... Qual é a sua experiência com podcast? Eu sempre gostei de ouvir, assim, eu sou muito de ouvir mesmo, né. Provavelmente, também, por causa da deficiência visual, né. Então, eu sempre fui muito muito de ouvir as coisas. E eu gosto eu gosto de ouvir podcast. Muitas vezes, eu prefiro esse meio de informação que é áudio, né. Porque, apesar de eu ter baixa visão, né, eu tenho, então, visão, eu canso muito de... Eu canso muito de olhar. Eu canso... Ver me canso. Assim, ver com os olhos, esse ver naturalmente, né, se for no sentido literal da palavra, me cansa bastante. Então, eu... Eu gosto muito de ouvir as coisas, as pessoas. Tanto que, pra mim mesmo, pra mim mesmo, tá sendo agora a entrevista, né, assim, gravada, gravada, em áudio, eu prefiro muito mais do que se ela estivesse sendo em áudio e em vídeo. Porque em vídeo, eu estaria preocupada com um certo padrão de imagem mesmo minha. Eu ia ter que ficar olhando pra câmera, né. Assim, pra um lugar que a câmera me... Seria pra você, mas, né, seria pra câmera também, de um certo modo. Eu sei que isso me cansaria. E eu ficaria também... É, eu teria essa preocupação também de acompanhar os seus movimentos, né, assim, os seus... Os seus... As suas expressões. Claro que eu acho tudo isso muito importante e... E acho mesmo, mas eu particularmente prefiro... Eu gosto dessa interação, assim, áudio. Mas, eu fico curioso porque eu acho que algumas emoções, por exemplo, a própria pessoa que tá tendo as emoções não percebe elas também e, às vezes, você é capaz de captar externamente, né. Então, eu acho que principalmente homens são muito incapazes, às vezes, de perceber as próprias emoções. Mas eu ia comentar outra coisa, que você tem um trabalho sobre o lugar da linguagem escrita e... No Platão, não é? É. sim. Foi... Foi o meu... Meu TCC na filosofia foi... Qual que era... Assim... Qual era o discurso, né, que mais... Chegava até a alma, vamos dizer assim, né. Ou escrito, ou falado, né. Então, lá, de acordo com o Fedro, né, que é o diálogo platônico, que fala sobre retórica, então, né. E aí eu cheguei à conclusão de que tanto faz, depende do jeito que é construído, né. É, a melhor conclusão, depende pra quem, ou a conclusão pragmatista, antes do Platão. Mas é muito interessante também, porque geralmente as pessoas ficam muito marcadas pelo discurso, a defesa do Platão, do discurso oral, e não leva em conta o ponto que você colocou, porque é um discurso que faz Sócrates voltar um discurso escrito, né. E o próprio suporte daquele texto que a gente está vendo é um suporte escrito, então, não tinha como ter a conversa com o próprio Platão, né. Então, tem essa ambiguidade. Michelle, a gente vai caminhando pra final da nossa conversa, eu vou fazer pra você três perguntinhas, aquelas três perguntinhas complicadas que eu faço pra todos os convidados, tá. A primeira delas é o que é a filosofia? Então, eu vou responder bem pessoalmente mesmo, assim, filosofia pra mim é uma integração entre vivência e teoria. Eu não consigo, a filosofia só faz sentido pra mim se eu conseguir colocar o que eu leio na vida, sabe, se eu conseguir, claro, também, não tudo, mas o que for o meu objeto de estudo, né. Tem muitos detalhes da filosofia que são, né, que vão ficar lá pra teoria mesmo, mas pra mim o que me interessa é essa filosofia que eu consigo perceber no dia a dia, que eu consigo, que eu consigo mesmo fazer a interação daquilo que eu vivo com aquilo que eu leio, daquilo que eu leio com aquilo que eu vivo tanto faz a ordem. pra mim é isso, assim, é essa, não é mescla que eu quero dizer, mas é essa circularidade de saberes, assim, que não tem como você tirar da prática, sabe. Merleau-Ponti só faz sentido pra mim, né, por exemplo, porque eu consigo, eu consigo entender os conceitos dele na minha prática, né, na minha vida, assim, então. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais te impressionou? Eu fiquei bastante impressionada com a Marilena Schaui. Em 2018, eu assisti a um congresso sobre o Merleau-Ponti no qual ela estava e eu já tinha lido coisas dela, inclusive eu, ela é um dos filósofos que ela estuda, é Merleau-Ponti, né, mas eu sentia, eu sentia dela, assim, uma força tão impressionante, tão impressionante, tanto que eu não resisti e depois eu fui, depois que eu assisti a palestra, eu fui cumprimentá-la, eu fico com muita vontade de cumprimentá-la e daí ela me deu um abraço, assim, eu senti aquela força tão enorme, nossa, uma força que eu nem sei explicar, então, pela, pela trajetória de vida que eu, né, dela, assim, que também, desde política, né, filosófica mesmo, que não está desvinculada a uma outra, até os textos dela, gosto muito dos textos dela, da linguagem, assim, então, o que eu conhecia nos textos, vamos dizer, aquela força que eu percebia nos textos, eu percebi nela, nas palavras dela e pude sentir no abraço também. Tá ótimo. Qual a sua filósofa ou filósofo favorito? É Merleau-Ponty? É Merleau-Ponty, né, pode ser que no momento, né, mas já faz tempo e apesar de eu ter várias críticas também, não é porque eu gosto dele, porque ele é meu preferido que eu não tenha críticas, né, mas eu diria o Merleau-Ponty, sim. Então, Michelle, vou te pedir então indicações para os nossos ouvintes, o que você quiser indicar de filme, música, o que você quiser indicar, livro, sei lá. É, para quem se interessa por deficiência, um livro muito importante, assim, um livro indispensável, fundamental, não dá para não ler, é um livro chamado O que é deficiência? da Débora Diniz. Ela é antropóloga que trouxe os estudos sobre deficiência para o Brasil no começo dos anos, no começo da década de 2000. Já que falamos da Maglena Schauer, me lembrei de um texto que eu gosto muito, né, inclusive que ele fala sobre visão, mas é um texto muito lindo, que é Janela da Alma, Espelha do Mundo. Acho que vale a pena, foi uma conferência também que ela fez. Podcasts eu ouço bastante variados, assim, não tenho muito, a não ser o Filosofia Fórum fazendo propaganda, mas é verdade, eu procuro acompanhar mesmo. Deu um branco total aí, deixa eu me lembrar de coisas interessantes. Eu acho que uma coisa que é importante que a gente veja, principalmente o pessoal da filosofia, é que esses temas igual à filosofia da deficiência, eles estão aí, estão sendo pensados, apesar dos filósofos, apesar das filósofos também, essa responsabilidade aí não tem gênero. As pessoas estão pensando esse assunto e talvez a filosofia não chegou neles, porque não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, por exemplo, o episódio que a gente fez 100 sobre autismo, do Tiago Abreu, ele é jornalista, mas tem várias questões filosóficas que ele tratou ali que a gente precisa aprender a ouvir e aprender a pensar com, pensar junto, procurar esses temas como eles estão acontecendo. Sim. E eu acho que não é só o caso do autismo. De todos, de tudo. acho que tem muita gente que está, pelo menos pelo que me parece, tem muita gente que está na filosofia e acho que filosofia é filosofia pura, que é só filosofia, que não é a filosofia em contato com nada, só com ela mesma. Mas, muito pelo contrário, acho que para tornar filosofia uma área, uma área rica de reflexão, ela tem que ter contato com outras áreas. não tenho, eu não consigo, não consigo pensar em trabalhar na filosofia sem ela estar em contato com outras questões, por exemplo, eu mesmo estudando deficiência, eu fui para várias áreas, para, li coisas de várias áreas, falei com gente de várias áreas, para, porque, para poder voltar para a filosofia, digamos, eu só consigo ficar na filosofia porque eu, eu consigo sair dela, mas não sair dela para, não sair dela completamente, mas ter essa liberdade de passar, passar pelas outras áreas também, de conversar com as outras áreas, de interagir com as outras áreas, acho que falta isso, falta isso, assim, mesmo. Falta, mas eu queria só lembrar, assim, que eu conheci a Michelle num evento que ela prometeu, promoveu junto com o Matheus Capello, que eles eram estudantes ainda, na graduação, eles fizeram a segunda semana de filosofia pop que eu participei, então eles fizeram dois anos, pelo menos, de evento, e trouxeram muita gente e forçaram os professores deles a tratar de temas que não eram aquilo que eles faziam no cotidiano, né, desse evento, nesse evento eu tenho uma lembrança muito interessante de falar sobre Engenheiros do Bahia e Legião Urbana e ter uma banda tocando junto, não sei se funcionou muito bem não essa interação, mas foi algo que quebrou o padrão e isso já é por si só importante. Eu vou indicar também, queria indicar um livro chamado O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, que já virou filme, mas eu estou indicando o livro, eu estou indicando o livro, eu acho o livro que é muito potente, eu tinha pensado em trabalhar com esse livro, mas acabou que eu não consegui fazer isso. Só por indicação também, eu acho que naquele evento que vocês fizeram, teve vários filósofos que participaram, eu acho que seria interessante rememorar alguns e indicar para o pessoal o trabalho deles, o professor Augusto, o professor Alexandre Meir participou falando de filosofia das artes marciais, a Marcia Tiburi participou, vocês trouxeram muita gente, o professor Roberto Ruh participou, eu acho que tem, falando de música, inclusive ele tocou música pop ali também, é, ele estava na banda, ele estava na banda, e em homenagem ao Matheus, eu vou fazer a indicação do Engenheiros do Havaí, que foi um dos motes da conversa que a gente teve. Ah, sim, você falou de música e parece que não vinha nada na minha cabeça, mas, meu, Engenheiros do Havaí, Legenda Urbana, acho que esse, tem muito, assim, me lembra muito os, os rocks dos anos 80, assim, né, as bandas dos anos 80, ali, pop rock, que surgiram nos anos 80, tipo, de abelha, de tênis, barão vermelho, muita música que você pode achar com, com ótimas reflexões, assim, né, pra mim, as melhores músicas estão ali, naquela década de 80, 90. Você aprende a ouvir ouvindo, isso denuncia a sua idade, isso é um problema. Eu era criança, não era verdade, eu era criança. Agora já foi, agora já foi. Então, Michele, eu queria deixar um espaço pra dar um recado final pros nossos ouvintes, então. Ah, gente, estudo em filosofia, filosofia nos torna mais hábeis pra pensar, pra raciocinar, pra perceber coisas que estão nos nossos, no nosso caminho aí, no nosso dia a dia. Estudem, 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 leiam, escutem música, escutem podcasts, essas coisas, assim, façam essas coisas que a gente, ao mesmo tempo, também pode se divertir e aprender com elas. Tá ótimo. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop.